Bom dia galera, beleza então? Vamos que vamos! Pelas estradas do Brasil, chovendo hoje aqui galera, aqui no sul da Bahia. Vamos lá. 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 É uma estradinha de Barra ali na galera. Vamos lá. Tem que ir lá embaixo fazer o retorno, pra entrar livre. Vamos lá. 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 Mas tá cedo É galera, mais um vídeo aqui das estradas Da zona natural De Itabaína Aqui no sul da Bahia Aqui no sul da Bahia Tempo alipar Tempo alipar Tempo alipar Tempo alipar Tempo alipar Tempo mas Chiara Tinha fazenda aqui, fazenda, sítio Tudo que tem por aqui, viu galera, dentro da zona rural De Itabaína Tio pé de frutas Pé de jaca, de coco, de melão, de limão De café, de acerola, de cacau Tudo Pé de jaca Pé de mamão Pé de manga Sempre, galera, quando eu faço vídeo aqui, dá muita visualização A galera olhando aí, né? A roça Pé de engar Pé de abacate Pé de jaca, é na ilse Pé de jaca Não dá na ilse É, meu amigo na ilse Pé de abacaxeira Aipi Pé de caju Não tem tudo, galera É só ouro Pé de abacateira Pé de abacateira Pé de abacateira A CIDADE NO BRASIL 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 É O PREME A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Saúde Então valeu galera Forte abraço E vai lá e comenta abaixo do vídeo Ok